Ai, acho que hoje eu vou sair da dieta, vou comer um pãozinho Ué, cadê o pão que tava aqui? A sacola tava cheia de pão O que que aconteceu? Não sobrou nada Cadê o pão que tava aqui? Meu Deus, quem será que pegou esse pão? E agora? Como é que eu vou saber? Meu Deus do céu, eu acho que eu descobri quem fez isso Meu Deus, o que que foi isso aqui? Mas Kitty, como é que tu faz um trabalho desse, Kitty? Kitty, tu comeu a sacola de pão todinha, minha filha Não deixou nenhum pra sua mãe Meu Deus do céu, como é que... Meu, gente... Ozzy, como é que tu... Como é que tu deixou isso, Ozzy? Ô, Uli Gente, não... Kitty, tu não dividiu com ninguém, Kitty? Meu Jesus, Kitty Olha pra isso, gente Kitty comeu o pão sozinha Ozzy, Neyquinho Neyquinho Mas, Uli, como é que tu deixou um trabalho desse, Uli? É, pessoal Me ferrei, amigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti